Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rogério da Costa e nessa oportunidade vamos para uma reflexão de continuação da primeira parte da administração do 5G. Então esta agora é a segunda parte. Temos informações importantes, tocantes, porque nós somos a geração que estamos vivendo a última hora da igreja aqui na Terra. Quem ainda não se inscreveu nesse canal, não perca a oportunidade de ser edificado, de ser despertado, de ser avivado em ouvir as verdades bíblicas e o cumprimento profético. Desta feita eu quero tomar como base um versículo apenas. Essa parte 2 do 5G é o caminho preparatório para o surgimento do líder, que conforme a profecia bíblica vai mandar no mundo todo nos últimos dias. Mas nós, a igreja do Senhor, aqueles que temos aliança com Deus pelo corpo e pelo sangue de Cristo, nós seremos arrebatados pelo Senhor. Aleluia! Então, Daniel capítulo 12, versículo 4, o anjo está dizendo assim ao profeta Daniel, E tu, Daniel, fecha estas palavras e cela este livro até o tempo do fim. Tempo do fim? Entendemos que é esse que nós estamos vivendo hoje. Nós somos a geração do tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para a outra e a ciência se multiplicará. Esse nível de viagem no mundo todo, por causa das aeronaves, por causa dos aviões, isso é notório. Como nunca houve tantas pessoas, de um lado para o outro, de um país para o outro, que levavam meses de navio para fazer uma viagem como essa. E de um lado para o outro, e a ciência se multiplicou. E a tecnologia está se multiplicando e está chegando. Preste atenção nisso. Vou recapitular em três minutos a primeira parte do 5G. que são ondas eletromagnéticas longas que vêm chegando. Porque, neste ano de 2020, na reunião do Fórum Econômico Mundial, as nações mais ricas do mundo, na Suíça, eles estabeleceram que a nova ordem mundial será implantada no mundo até 2030. Então, a partir do ano que vem, 2021, os países farão os leilões e vão absorver o 5G. E o 5G vai começar como primeira fase, depois a mais avançada segunda e também a terceira. Espera-se que até o ano de 2023, 50% da população mundial já tenha sido implantado nas nações o 5G. Até 2023. E o que é o 5G? O 5G, a diferença dele, porque ele é tão caro, porque ele é tão comentado, além da velocidade, que ele vai começar 100 vezes mais do que o 4G que nós temos, mas ele vai chegar a 600 vezes mais rápidos. 10 gigabytes por segundo, ele vai chegar. Mas o que eu quero me referir, principalmente, além desta precisão dele, é a inteligência artificial. E eu dei o exemplo, na primeira administração, que os aparelhos, os eletros, os eletrônicos da casa de cada um, eles vão conseguir se comunicar entre si. Eles vão tomar decisões. Eles vão poder opinar. Estou me referindo ao seu micro-ondas, ao seu ventilador, ao seu fogão, à sua geladeira, à sua TV, tudo isso faz parte. Para se ter uma ideia, é você vindo para casa, e antes de chegar, o seu ventilador vai te avisar, que devido estar muito calor, ele vai ligar e já está ventilando para a sua chegada. Parece ser bom, mas preste atenção. Nós não podemos ser controlados por máquina. E tem também, por trás de todos esses benefícios, armadilha do inimigo. acilada, arapuca, o assalpão, o laço do passaneiro. Por isso que é importante essas informações, em comparação com a marca da besta, o 666. Falei também que as cirurgias serão remotas. O médico pode estar no Japão. Ele vai conseguir fazer a cirurgia aqui no Brasil, vai poder cortar, vai poder operar, tudo com muita precisão. Os carros terão autonomia, que a Volvo, a BMW, já está trabalhando nesses carros sem motorista. Haverá sensores no carro, para não bater em outro, para não sair da rota, para não atropelar as pessoas. É uma coisa incrível, parece muito bonito. As lavouras terão os drones para detectar se tem uma praga, ou se daqui cinco dias virá uma chuva de pedra, que vai prejudicar aquela colheita. tudo controlado pelo 5G. As indústrias também, tudo estará interligado. As tendências para as aplicações na bolsa de valores, tudo será orientado por máquina. Mas preste atenção, nós recebemos de Deus livre-arbítrio, livre escolha. Não podemos ter máquinas dominando a nossa vida. Tem um lado bom nisso, mas me siga, me siga, não perca aqui o raciocínio. Essas ondas eletromagnéticas curtas do 5G, elas virão muito potentes. Se o 4G já tem pesquisa de produzir tumores e câncer em crianças, essas ondas que são 600 vezes mais rápidas, elas vão trazer tumores, elas vão prejudicar. mas dizem que será um sucesso. A propaganda é sempre boa. Hoje em dia já se tem máquina que se você pagar e fizer uma consulta, sabe que tipo de proteína, que tipo de vitamina está faltando no seu corpo. Isso é bom. Isso é bom. Então, quer dizer que vai se poder detectar muita coisa. É dizer que no 5G uma coleira no cachorro vai poder identificar se ele está com imunidade baixa, se ele está doente, se ele está com um período de raiva e pode morder alguma pessoa. Mas acompanhe aqui. Por exemplo, os roubos. O policial vai estar sentado no escritório, vai colocar o óculos 3D e vai lá na praça onde aconteceu o roubo ou o tiroteio ou o assassinato. Vai identificar com facilidade o assassino, o ladrão, o homicida, o traficante. Vai saber quem são os familiares dele automaticamente, onde ele mora, quem ele se relaciona. Isso é importante. Nós temos um exemplo de Florianópolis que se a pessoa rouba lá, não consegue sair da ilha, se levanta a ponte e devido a muitas câmeras tem uma facilidade enorme da polícia prender. E isso é um lado bom. Mas é preciso que você acompanhe, é preciso que você entenda o propósito. Lembra-se de que Jesus falou que aqueles dias difíceis que virão, que se eles não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. porque desde antes da fundação do mundo e também depois nunca haverá dias como esse. Então, naquela época de Noé, tem uma interpretação de Gênesis 6, que os anjos vieram, se relacionaram com as filhas dos homens e nasceram pessoas híbridas. Mas o que são essas pessoas híbridas? É miscigenação, é mistura. É bem a mudança do que eles falam de engenharia genética. Quer um exemplo prático disso? O trigo. Nossa, o trigo não é mais original como era antigamente. Ele foi modificado, foi colocado glúten no trigo. Ele fica mais forte, ele é melhor para comercializar, ele dá mais lucro. Então ele foi modificado geneticamente. Não tem nada a ver com o trigo de antigamente. É igual os porcos também. Foram modificados porque muitos porcos tinham problema de pulmão. Aí modificaram com engenharia genética e os porcos ficaram com mais saúde nos pulmões para não darem prejuízo. Mas o negócio é o seguinte, eles estão pensando em brincar de serem Deus porque querem mexer no feto dentro do ventre da mãe. Se a mãe quiser que a criança venha a nascer muito inteligente, haverá uma capacitação para a criança gostar muito do estudo e se tornar um cientista. Se é uma pessoa bem forte, um super soldado, os músculos daquela criança serão muito fortes quando nascer. Fala que vai mudar a cor dos olhos, a cor do cabelo, a altura da criança, o tipo de nariz, já no ventre da mãe. Dá pra você perceber que estão querendo tirar Deus da história para fazerem a sua própria vontade? Mas escute isso agora. Agora é a parte 2 que eu quero entrar com mais detalhes. Eles já estudam de haver um chip no corpo da pessoa para trabalhar no cérebro. No cérebro. No entendimento das pessoas. Isso é muito perigoso. Preste atenção no que estou falando em nome do Senhor Jesus e receba um despertamento na tua vida porque a trombeta está para tocar. Vamos ouvir o alarido e o brado do arcanjo e Jesus está às portas para arrebatar o seu povo. Nós temos os neurônios que produzem uma química e há uma eletricidade nessa química do cérebro. Eles estão trabalhando justamente para poder contaminar essa corrente para ter um domínio sobre os pensamentos das pessoas. Saber os pensamentos das pessoas. Controlar as emoções os sentimentos o amor as atitudes os relacionamentos. Mas o que é isso? Então a finalidade disso é todos serem manipulados? É isso que nós estamos entendendo quando se faz uma pesquisa das novidades do 5G? É, isso mesmo. serem manipulados. O livre-arbítrio se foi. Não, mas tem algo ainda mais agravante. Preste atenção nisso. Existe uma parte do nosso cérebro que entende-se que é onde está marzenado o espírito. Sim, o espírito de cada um que se comunica com Deus. Se conseguirem mortalizar essa parte. Porque eles a proposta deles é o contrário. eles disseram que vão realçar uma parte do cérebro onde a pessoa tem depressão realçar onde tem Alzheimer mas se eles trabalharem como eu estou lendo algumas informações mais pra frente eu posso trazer isso para os irmãos e paralisarem aquela parte em que a pessoa quando canta louvores a Deus sente a vibração do Espírito Santo quando ora quando lê a Bíblia quando se arrepende se conseguirem neutralizar isso as pessoas não conseguem mais caminho de arrependimento. Dá pra você entender por que que o Apocalipse diz que a marca da besta nas pessoas elas não têm mais salvação? Elas serão lançadas no lago de fogo que Deus criou não para o ser humano mas para o diabo e os seus anjos e as pessoas vão acabar sendo jogadas lá as que tem a marca da besta e que não descansam nem de dia e de noite que são atormentadas para todo o sempre e que o seu tormento não tem fim diante do cordeiro e dos seus santos anjos dá pra entender? Quem receber a marca possivelmente entende-se que será neutralizado aquele espaço que tem de ligação com Deus para arrependimento? Olha onde está chegando o multiplicar da ciência da tecnologia isso é um despertamento meus irmãos para nós isso é um verdadeiro despertamento sabe por que? porque quando Hitler foi aquele grande ditador da segunda guerra mundial mesmo ele dominando a Alemanha e alguns países da Europa houve atentado contra ele ele não conseguia subjugar todo o povo era uma maioria porque é muito difícil mas o anticristo que é a primeira besta que sobe do mar vai liderar o mundo todo o povo do mundo vai acreditar nele então possivelmente haverá uma manipulação agora através de um chip é lógico vão obrigar o povo na mente do povo vão amar o anticristo é por isso que quando matarem aqueles dois profetas as duas testemunhas o povo da terra vai comemorar como uma grande comemoração de natal de virada de ano festas e presente para todos então fique atento ao cumprimento de tudo isso em nome do senhor jesus o anticristo estará manipulando as cidades passarão a ser inteligentes tudo será controlado existem países comunistas que já tem filmador em todos eles se uma pessoa começar a pregar o evangelho se uma pessoa começar a não concordar com o comunismo ela desaparece e ninguém mais encontra não adianta ir na delegacia não adianta falar dela ela desaparece e nunca mais é vista então observe o que está chegando não quero deixar ninguém com medo eu quero te alertar que a verdade de deus está cumprindo na nossa época e nós somos aqueles que o apóstolo paulo diz e nós os que estivemos vivos seremos arrebatados juntamente com eles com os mortos que hão de ressuscitar a volta de jesus é iminente e esta é a última hora mas eu quero me referir a uma coisa como é interessante esses filmes de hollywood eles ficam chegando para dar uma ideia uma mostra do que vai ser o futuro tem aqueles holograma em que as pessoas levantam a mão fica um quadrado aparece a pessoa e se comunica os telejornais já fazem isso hoje então dá pra você entender comigo como que todos na terra terão a marca da besta e a besta vai estar se comunicando com eles o anticristo vai estar se comunicando com eles possivelmente esse holograma que todos terão em casa a imagem da besta e a besta vai matar aquele que não adorar a ela vai matar aquele que não adorar o dragão e se a pessoa falar não vou querer receber a marca eu não vou querer adorar se a pessoa ficou aqui no arrebatamento os próprios aparelhos domésticos vão denunciar essa pessoa se a pessoa entrar no seu próprio carro e dar uma ordem pro carro vamos pro aeroporto que eu quero fugir desse líder mundial o carro em vez de ir pro aeroporto vai levar essa pessoa pra delegacia e ela pode ser presa pela polícia que o anticristo estará comandando naqueles dias deu pra sentir o peso disso que está acontecendo então eu quero te dizer vamos ficar atentos meus irmãos vamos ficar atentos vamos buscar o senhor de todo nosso coração vamos nos santificar na presença do senhor vamos vencer a nós mesmos e pedimos vida em deus vida em deus pelo espírito santo de verdade jesus está voltando porque aqueles que não subirem no arrebatamento da igreja grande será a aflição daqueles dias grande será o período da grande tribulação é até perigoso ir para cavernas porque no quarto selo aberto o apocalipse diz que um quarto da humanidade morre numa das trombetas um terço mas na sétima taça que se completa a ira de deus todas as cidades cairão e todos os montes se baixarão e ficarão planos não adianta nem estar em caverna em alto monte e choverá pedra de 35 quilos o que nós precisamos é não estarmos aqui nesses dias mas sermos levados pelo senhor jesus ele diz eu venho como ladrão e ele vem para levar o que é precioso diante dele que a sua vida seja preciosa diante do senhor que a minha vida seja preciosa conforme eu ter mais informações eu vou passando siga esse canal se inscreva compartilha essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder e nós vamos continuar com mensagens de despertamento para honra e glória do nome do senhor jesus deus abençoe a vossa vida poderosamente amém